Socorro Frate. Boa tarde, querido Padre Antônio Portado, João Pedro na técnica, Bani Sandevis na recepção da loja. Nossos queridos ouvintes da rede xalão de rádio em Fortaleza, a M seiscentos e noventa e FM cento e três ponto cinco em Pacajus. Obrigada por você, por sua audiência. Quero agradecer também nossos queridos que estão na produção, Cláudio Viana, Rodrigo Magalhães, Marcelo Dourado, Diego Souza. Boa tarde a você, querido internauta que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil, do mundo, quem também está no YouTube, canal Rádio Xalão Oficial, acolho com muito carinho, seja bem-vindo, dê seu like, seu joinha, é importante, compartilha, seja um divulgador da misericórdia divina. Estamos aqui na hora da misericórdia com o nosso querido Diego Macedo, esse momento com Santa Faustina, tanto prepara o nosso coração, traça para nós, abre para nós esse caminho de santidade, nos alerta e agora então queridos, unidos, a liturgia diária faz toda a diferença. Vamos ver como um só parágrafo escrito por um designio de Deus, nos abre caminho para refletirmos nessa vivência de Santa Faustina. Estamos no diário, no parágrafo 477, Santa Faustina registrou, o silêncio é como a espada na luta espiritual. A alma tagarela nunca atingirá a santidade. Essa espada do silêncio cortará tudo que queira pegar-se à alma. Somos sensíveis à fala e sendo sensíveis logo queremos responder. Não levamos em conta se é da vontade de Deus que falemos. A alma silenciosa é forte. Nenhuma diversidade a prejudicará. Se perseverar no silêncio, a alma recolhida é capaz da mais profunda união com Deus. Ela vive quase sempre sob a inspiração do Espírito Santo. Deus opera sem obstáculo na alma silenciosa. Queridos, pegaremos hoje a frase, essa espada do silêncio cortará tudo que queira pegar-se à alma. É no silêncio, quando nos colocamos diante do Senhor, que recebemos a sua graça, a força, a iluminação e deixamos o Espírito Santo agir, ordenando nossos sentimentos, elevando a nossa razão, nos tornando sábios com discernimento, tornando a nossa vida equilibrada em todas as áreas, nos tornando prudentes, cheios de virtudes que só se adquire na constância da oração, pela intimidade com Jesus, onde o Espírito Santo nos une à trindade. Iremos refletir essa frase unida ao Evangelho. Você vai entender claramente com o que Jesus nos dirá sobre desapegar-se. Agora escute como São Paulo alerta aos filipenses, capítulo 2, nos versículos 12 a 18, os animando por já terem maturidade na busca da santidade para a perfeição, mesmo se aparentemente os esforços diante das contradições do mundo, mesmo assim devem seguir adiante, pois o mal jamais terá a última palavra. No dia de Cristo, do nosso encontro também com ele, eles e nós seremos recompensados. Ouça, meus queridos, como sempre, fortes, obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência. Trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que a realiza em vós, tanto o querer como o fazer, conforme o seu designio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio dessa geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo. Conservai com firmeza a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecido em libação no sacrifício, que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulaivos comigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, com coração pleno dessa alegria de sermos de Cristo, entonhemos o Salmo 26 ou 27 dos versículos 1 e seguintes. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida perante quem eu temerei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Queridos, mergulhamos no Espírito Santo, deixemos ser envolvidos na plenitude da sua graça e assim, unidos ao Espírito. Vamos ouvir, deixando Deus trabalhar em nós o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Jesus fala do desapego, do entendimento do sofrimento da cruz de cada dia, ou seja, nesses sacrifícios corriqueiro que passamos, sem murmurar, no silêncio libertador, que só se alcança pela oração, que a irmã Faustina nos ensina, ser essa espada do silêncio que cortará tudo que queira pegar-se à alma. Ouça, naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo, este homem começou a construir, não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com dez mil homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil. Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, precisamos calcular sim, ter discernimento, refletir o que é melhor, para não passarmos por bobos ou tolos deste mundo, que nem sabe o que querem. Se deixam levar pela onda da vez, pelo modismo, as ideologias, o relativismo. Muitas vezes trazemos no peito a cruz de Cristo, mas na prática seguimos as coisas vãs deste mundo. Porém, se estivermos fortalecidos pela oração e esperarmos no Senhor, teremos toda a coragem. Reagiremos, teremos ações dos filhos de Deus, como São Paulo citou em sua carta aos felipenses. Irmã Faustina diz tão concretamente o que nos ensina nosso Senhor. A alma silenciosa é forte, a alma que reza. Nenhuma diversidade a prejudicará. Se perseverar no silêncio, a alma recolhida, ou seja, que faz oração contemplativa diária, a oração que nos ensina a igreja, a nossa baluarte, da vocação xalom, do carisma xalom, nossa querida doutora Santa Teresa d'Ávila e Santa Faustina nessa mensagem, que diz que a alma é capaz da mais profunda união com Deus. Ela vive quase sempre essa alma unida a Deus sob a inspiração do Espírito Santo. Deus opera-se em um obstáculo na alma silenciosa. Assim sendo, queridos, clamemos com fervor ao Espírito Santo para buscarmos sempre a graça de sermos fiéis na nossa oração e alcançarmos esse silêncio de alma. Com a intercessão de Nossa Senhora de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.